Bom, encontrei esse lance aqui no fio velho, não tem nada escrito do que é, olha o tamanho dele em relação a minha mão Não tem nada dizendo o que é, só tem aqui saída, alt e entrada em, parece que tem alguma coisa solta aqui dentro E não tem buraco nenhum, bom, eu vou abrir para ver o que tem aí dentro É, tem quatro chave aliens aqui, quatro parafus aliens e vou abrir para ver o que tem aí dentro O que será essa coisa aí? Não sei, pode ser uma boia, pode ser um monte de coisa, eu tentei procurar no Google Lens lá e não achei nada parecido com isso Parece que já está desapertado o negócio aqui É, parece que alguém já desapertou, ou ele é assim mesmo, não sei Pensei que era um motor, não é? Será que é um transformador? Mas muito estranho isso aqui Estou abrindo para ver, espero que não seja radioativo, estou usando Se fosse radioativo teria escrito, mas não deve ser não Ele parece que tem um fio de fase, um neutro e um terra É a única coisa que dá para ver, deixa eu ver se é terra Vou pegar aqui, o motímetro, colocar na escala de continuity E ligar o fio verde para cá Sim, isso é um terra, ó Então deve ser alguma coisa 110 ou 220 Com um puta parafuso esse aqui Parece ser algum tipo de bloco Não tem nada dentro Será que era isso, pô? Não tem nada dentro e não tem nada para prender também, né? Muito estranho isso aqui Que parada louca, dá para fazer uma fonte Dá para fazer uma fonte cabulosa com isso aqui Tipo, com um transformador ali Tem nada, tem um terminal sindal aí, ó Só E parece ser isolado Tem tudo crimpadinho, certinho aqui, ó Tinha alguma coisa aqui dentro Pode ser alguma caixa Para reator anti-explosão De ambiente controlado Não sei Que caramba é isso aqui Se alguém souber, ó Avisa aí para mim aí nos comentários Se alguém souber, o que é isso aqui? É Por favor Sober o que é Avisem Eu acho que boia não é Sei lá Se tivesse um lugar para fixar Não tem nem lugar para fixar Eu fiquei pensando aqui, olhando para Mas Poxa Frustrante Tomei o tempo de vocês aqui Mas eu aprendi É um compartimento Um compartimento é alguma coisa, gente Valeu Obrigadão Até a próxima Tchau